Olá galera tudo bom para quem não sabe e para quem sabe eu sou o Fábio do Canil do Fábio esse aqui é o Arthur meu filhão e quem está filmando é o Mateus e aqueles ali ó são os meus doggs Godzilla, Hercule e Chiffre Pois é gente para quem nunca me viu e quem já me viu me viu com cabelo careca mas com cabelo e agora o Rafael está vendo? Pois é eu dou a alimentação deles de manhã e dou o jantar deles à noite é mais ou menos 8 horas da noite e é isso que eu vou mostrar para vocês só depois da vinheta vamos lá E aí 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 Gente, aqui tem aquela parte da carcaça toda aqui ó, tá vendo? E aí o pescoço inteiro, a parte traseira, o pescoço com o Godzilla. O Godzilla parece um triturador. E aí o pescoço, a parte traseira, o pescoço com o Godzilla. E aí o pescoço. Dois quilos de frango, gente. Primeiro. Isso é suficiente para a janta deles. Os três por dia eu come porno de três quilos de frango. Fora o doce do suplemento. Organil, arroz, ração. Esturo tudo e ele come todinho. Então é isso aí, galera. Até mais, até o próximo vídeo. Todos fiquem com Deus. E agradeço por assistir. Bom, galera. Então, se inscreva no canal. Dá um like e ativa o sininho lá. Beleza? Pra você assistir mais vídeos aí, cada vez mais. Vamos melhorar, tá? Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.